São quase meia da manhã e eu caio fora da balada Mais uma vez fiquei sozinho, não arrumei nada Na minha cabeça só dá você, oh vida malvada Estou a caminho de casa, passe em frente ao seu portão Você sozinha ali chorando, ele foi embora Dizendo que havia um outro alguém, não disse mais nada Nesse momento então percebi que você estava frágil demais Mas o clima pintou e eu não resisti, declarei todo o meu amor Faz tempo que te amo, que desejo teu calor Preciso do teu beijo, do teu cheiro, teu sabor Faz tempo que te amo, que desejo teu calor Preciso do teu beijo, do teu cheiro, teu sabor Quero te amar e ser feliz Por toda a minha vida Nesse momento então percebi que você estava frágil demais Mas o clima pintou e eu não resisti, declarei todo o meu amor Faz tempo que te amo, que desejo teu calor Preciso do teu beijo, do teu cheiro, teu sabor Faz tempo que te amo, que desejo teu calor Preciso do teu beijo, do teu cheiro, teu sabor Faz tempo que te amo, que desejo teu sabor Preciso do teu beijo, do teu cheiro, teu sabor Faz tempo que te amo, que desejo teu calor Preciso do teu beijo, teu cheiro, teu sabor Quero te amar e ser feliz Por toda a minha vida